Levantamento do Ministério do Trabalho registra queda de 0,22% no número de empregos formais aqui em Sergipe. Em junho, foram 647 demissões. Os setores de atividades que mais contribuíram para este resultado foram construção civil, comércio e indústria de transformação. Em contrapartida, houve saldo positivo nos setores da agropecuária e indústria de transformação. Nos últimos 12 meses, 11.233 trabalhadores perderam o emprego.